E uma aposentada de 71 anos morreu atropelada quando atravessava uma movimentada avenida de Cuiabá. O repórter José Porto esteve no local e nos traz detalhes sobre esse acidente fatal. Vamos lá. Uma senhora de 71 anos de idade estava tentando cruzar aqui a avenida, possivelmente para ir a um supermercado que fica do outro lado. Só que ela não conseguiu. O veículo ali, o Corolla Preto, vinha descendo no sentido viaduto da avenida do CPA. Acabou colhendo essa senhora e ela foi arremessada na pista por vários metros. A polícia já conseguiu identificá-la. Valéria Lente Paulínia, de 71 anos de idade, uma aposentada. Segundo informações do condutor do veículo, do Corolla, ela teria saído do bairro Araez e tentado cruzar aqui a avenida. E ele disse que se assustou, percebendo essa senhora correndo na frente do carro. Ele tentou frear, mas não conseguiu. Ele preferiu não gravar a entrevista, mas ficou no local e chamou o SAMU, pediu socorro e chamou a polícia também para atender. Infelizmente, a idosa não resistiu e acabou morrendo no local. E quem estava conduzindo aí o veículo é o William Costa Pereira, um empresário de 33 anos de idade. Está aguardando a presença aí da Politec e também de investigadores da Deletran, a Delegacia deles de Trânsito, para fazer inclusive o teste do bafômetro. Com as imagens do Nilton Oliveira e o apoio técnico do Miranda, José Porto, para o Cadeia Neres. E aí E aí E aí